Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do The Look, o podcast do Estilo The Look sobre a indústria da moda, onde a gente traz uma perspectiva de passado, presente e futuro da moda nacional e internacional. Hoje a gente vai receber uma pessoa muito maravilhosa e muito importante para a moda nacional. Ela é jornalista, influenciadora, apresentadora de podcast, consultora de diversidade e inclusão social, já foi editora de moda e repórter da revista Glamour e editora de beleza e wellness da Vogue Brasil. Espero que eu tenha falado tudo certo. Luanda Vieira, muito obrigada. Sim, eu que agradeço. Nossa, cheguei aqui e falei com a Manu sobre quão lindo é ver como vocês cresceram e vocês também fazem parte dessa importância da moda nacional na comunicação e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, estamos muito felizes. Luanda, antes de a gente começar, queria saber quem é a Luanda na pessoa física, fora do trabalho, quem é você? Gente, essa pergunta é profunda de terapia. Bom, a Luanda fora do trabalho é uma Luanda que gosta muito de fotografia, gosta muito de música, eu sou apaixonada por museu, eu viajo para ir aos museus, sabe? Essa é a minha grande inspiração, assim. Sou casada com a Stephanie, a gente tem a Nairobi, que é uma cachorrinha que a gente ama muito. Acho que é isso. Poderia passar aqui uma tarde falando, mas acho que é isso. Ótimo. E, Lu, conta pra gente como que deu a sua entrada no mercado da moda, você sempre amou moda, como que foi isso? É, eu gosto de moda desde criança, muito por influência da minha mãe, que não é do mercado da moda, mas ela sempre gostou de roupa, sempre gostou de combinar brinco com sapato. E eu fui observando isso e aprendendo a olhar para esse lugar também. Fora isso, eu sempre gostei muito de revista, então eu colecionava todas as revistas de moda ou qualquer outro assunto e fui entendendo que eu queria ser jornalista e trabalhar nessa área, né? Então, eu fiz jornalismo pensando muito focada nisso, assim. Quando eu me formei, eu entrei na Editora Globo, mas na comunicação corporativa. E foi muito interessante ter passado por esse processo, porque acho que quando a gente está entrando no mercado de trabalho, a gente imagina que a gente já vai chegar onde a gente gostaria de estar. Sim, de cara, né? Acho que tem gente que tem sorte, as oportunidades acontecem e vai, mas acho que a grande maioria não chega no primeiro emprego onde queria estar. Mas eu sabia que aquele lugar era muito estratégico para mim, porque ele tinha Marie Claire, tinha Vogue, tinha Glamour, que eram revistas que eu pensava em trabalhar. Quando eu olhava para o mercado de trabalho, era nesses lugares que eu gostaria de estar. Então, eu aproveitei essa oportunidade para conhecer todo mundo, mostrar o meu trabalho, mostrar o meu interesse. Eu falava muito o quanto eu gostaria de trabalhar em revista e tal. E eu acabei ficando, acho que, quatro ou cinco anos na comunicação, porque, no fim das contas, eu gostei do trabalho ali. Até que eu sou mandada embora num corte. A gente nunca acha que a gente... Que vai acontecer, né? Exato, eu saí muito achando que era injusto, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito aliviada, porque eu gosto de uma zona de conforto, sabe? Eu queria dar esse outro passo de ir para a revista, mas, ao mesmo tempo, eu estava com medo. Você não daria se não tivesse acontecido isso? E eu acho que a minha vida profissional, assim, ela é marcada por momentos que me fazem tomar a decisão, porque não tem outro jeito, sabe? Ou é isso, ou é isso. Exato. E aí é quando eu chego na Glamour e vou logo trabalhar com moda, que era o que eu queria. E foi muito interessante, porque, na época, a Lari Gargaro, que hoje é do Instagram, ela me perguntou, né? Ela era a minha chefe, editora do site, ela perguntou sobre o que você quer escrever. E aí eu falei, ah, eu escrevo sobre tudo, o que você me der, eu faço, né? Mas, assim, por dentro, eu queria falar moda, 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 moda. Mas eu achava que aquele lugar era tão requisitado que eu não tinha permissão de pensar, sabe? Você já tinha sorte por estar lá. Exato. Eu ficava nesse lugar de, ai, não quero incomodar, o que você me der está bom, tal. Ela falou, não, Lu, eu preciso saber do que você gosta, de fato, porque, para mim, é importante ter pessoas na equipe que façam o que elas gostam. Eu falei, ah, então tá, é moda, né? E aí foi assim que começou essa trajetória. Que demais. E, Lu, não faz tanto tempo que você está trabalhando, faz do que 10, 15 anos que você entrou no mercado, mas você vê diferenças muito gritantes no mercado de moda de quando você entrou para hoje? Eu acredito que sim, em vários aspectos, assim. As redes sociais, acho que é a maior delas, ter o Instagram e todo mundo ser produtor de conteúdo hoje, mesmo se assumindo ou não, todo mundo é, acho que a diferença vem disso, sabe? Antes o processo para a informação chegar para os leitores era muito mais demorado, porque era isso, uma revista mensal, às vezes semanal, enfim. E a forma com que as coisas aconteciam, em relação à tendência e tudo mais, era em outro tempo também, né? Porque é isso, a gente tinha um mês para falar. Hoje, a gente acorda com uma tendência, vai dormir com 10... Ela já está velha, né? Exatamente. Então, acho que essa agilidade da comunicação, da informação mudou muito por conta da internet, das redes sociais. E eu acho que a questão de diversidade e inclusão também é uma coisa que eu sinto que mudou. Eu acho que ainda não está no ideal, mas acho que a gente começou a trazer outras discussões que precisavam ser faladas, sabe? Então, acho que essas duas diferenças eu vejo muito gritante, de quando eu comecei para hoje. E falando um pouco do mercado editorial, você acha que a internet mudou ele completamente? Ela forçou ele a se adaptar? O que você vê de diferença também do mercado editorial de quando você entrou lá na Globo para agora? É, eu acho que as redes sociais vieram para chacoalhar tudo, sabe? E dizer que o jogo não está ganho para quem trabalha em revista, jornal, as mídias tradicionais, né? Eu vejo que o editorial precisou, de fato, se readaptar e entender o mercado, entender como que ele não deixa de ficar para trás. Num momento que está todo mundo ali na internet, está todo mundo produzindo conteúdo. Acho que os veículos nunca vão deixar de ter a importância, porque a gente sabe que existe a questão da apuração, do comprometimento e a ética e tudo mais. E nas redes sociais nem sempre é assim, né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa da cabeça dela, mas muita gente ouve o que essa pessoa está falando da cabeça dela. Então, acho que o editorial precisou e ainda está se encontrando, isso quando eu falo de revista, tá? Acho que ainda está encontrando qual é a voz no digital, assim. Acho que tem um caminho ainda pela frente. E você acredita que o papel da revista, claro, ele está se transformando, mas ele vai continuar sendo importante para a indústria da moda nos próximos anos? Ou você acha que ele vai diminuir conforme a internet for cada vez mais, ficando rápida e... Não, eu acredito que a revista sempre vai ter... Sua importância. Um patamar de importância muito alto, assim, porque os acessos que a revista tem são muito diferentes dos acessos que eu, como Luanda, criadora de conteúdo, tenho. Óbvio que, hoje em dia, eu carrego comigo todos esses contatos que eu criei, todas as relações que eu criei, mas é muito diferente quando você vem com o crachá de uma empresa por trás, sabe? Sou de uma revista X. Tem experiências que uma influenciadora, por exemplo, nunca vai viver, sabe? Então, acho que as marcas mesmo olham para esse lugar do editorial e por isso que acho que nunca vai perder a relevância. E o que você acha que faz uma marca hoje escolher anunciar no Instagram de uma revista ou na revista impressa em si? Eu acho que é a estratégia, quem ele quer atingir, sabe? Porque eu vejo que, hoje, a leitora de revista, de fato, ou é uma mulher, 30 a mais até, me coloco nesse lugar, ou é uma mulher que gosta de moda, gosta daquela informação, sabe? Então, ela compra a revista. E aí tem que entender o que essa marca quer. Eu acho que a estratégia dela é muito nesse lugar. Se ela quer falar com o público nichado ali, ela vai para a revista. Se ela quer expandir, ela vai para o Instagram, de fato. Sim. E, Lu, hoje você saiu um pouco do mercado editorial, você está bem focada no seu Instagram. O que você vê como principais características de diferença de produzir um conteúdo para uma mídia digital, você sendo a cara, e para uma revista impressa? Olha, confesso que, assim, como eu tenho essa experiência de anos no editorial, quando eu vou fazer o meu conteúdo, se eu vou cobrir um desfile, por exemplo, eu faço exatamente o que eu fazia na época do editorial, porque, enfim, eu sou jornalista. Eu acho que antes da influenciadora vem a jornalista. Então, eu sigo exatamente os passos que eu fazia, obviamente, com uma liberdade editorial que é a minha. Mostrar o que eu acredito, fazer da forma que eu acredito, mas a fórmula é muito a mesma, sabe? De ir no backstage, conversar com a direção criativa, conversar com quem está maquiando, conversar com algumas modelos também. Eu gosto muito de trazer esse olhar comportamental, enfim, e mostrar o backstage. Então, é o mesmo passo a passo para mim. É muito ainda aquele papel investigativo de um repórter adaptado para uma produtora de conteúdo, né? Sim, e eu acho que é isso que me diferencia até no mercado, porque tem muita gente produzindo conteúdo. E é um ambiente que é inevitável você não se comparar, você acaba se comparando. Mas eu acho que o que me mantém firme é saber que eu tenho essa veia jornalística e é isso que me diferencia. É, e acho que muitas pessoas também seguiram você de quando você estava à frente dessas revistas para o seu Instagram pessoal, né? Para consumir o seu conteúdo ainda no seu Instagram. Sim, exatamente, exatamente. E, além disso, Lu, como que você concilia hoje o jornalismo com isso de produzir conteúdo? É uma grande loucura, assim, porque não tem uma divisão, na verdade, sabe? Até porque o meu conteúdo, se você olhar ali a legenda, ela tem uma veia muito jornalística, sabe? Então, eu não consigo separar, na verdade, porque qualquer coisa que eu vou produzir, não nos stories, assim, que é uma coisa mais... Mais despojada. Exato, mas qualquer coisa que eu vou produzir para o meu feed, eu penso jornalisticamente falando, sabe? Ainda que seja uma besteira, mas eu quero que aquela besteira tenha algum tipo de informação. Então, eu não tenho uma divisão, assim, da jornalista e da produtora de conteúdo. E falando de diferenças, assim, entre produzir conteúdo para uma revista e para o seu Instagram, você acha que o conteúdo hoje que você produz, ele vale por menos tempo, assim, ele é mais volátil ou não? Ou ele ainda vai se manter? Não, eu acho que não. E eu prezo muito por isso. Desde quando eu falava na revista sobre moda, eu sempre tive a preocupação de fazer com que as pessoas entendam que eu estou te mostrando essa tendência, que ela existe aqui. Mas você não precisa seguir essa tendência se ela não faz sentido para você. Porque eu acho que muita gente que começa a se interessar por moda, acha que precisa estar em todos. Tem que consumir tudo. E, para mim, não é assim. Embora o TikTok mostre que é assim, sim, que é uma coisa mais rápida. Então, eu faço questão de fazer um conteúdo minimamente profundo para que ele, como a gente fala no jornalismo, para que ele envelheça bem, sabe? Para que 10 anos, óbvio, tem diferenças de tempo e tal. Mas para daqui 10 anos, se eu estou falando lá sobre moda ou sobre saúde mental, que aquilo ainda faça sentido de alguma forma, sabe? Então, eu prezo muito por essa questão do tempo. E você faz uma... Agora é uma curiosidade super pessoal. Você faz um filtro de quais tendências ou do que reportar. Porque, assim, uma coisa que a gente passa muito aqui no Estilo Deluxe é isso de, assim, não saber, de fato, o que reportar. Porque é tanta coisa que surge, assim. O TikTok lança 10 tendências por semana de Icora, Beauty Latte. Então, assim, a gente não sabe, de fato, o que reportar e o que tem relevância para o consumidor. Você faz esse filtro? Olha, hoje em dia, eu confesso que eu nem falo mais tanto sobre tendência. Eu trago muito mais no que é o meu estilo. E aí, se de repente, sei lá, Escaparelli desfila na semana de moda e traz um tênis, que aconteceu ano passado. Primeira vez que Escaparelli faz tênis. E aí eu falo, gente, primeira vez que Escaparelli está fazendo tênis, dentro do meu estilo, sabe? Porque aquilo é o meu estilo. Eu não fico reportando coisas que não têm a ver comigo. Então, acho que talvez eu faça esse filtro baseado no que eu gosto, de fato. Isso ainda é um lado muito positivo de você produzir conteúdo para você. Porque você é o ponto, né? Então, você pode escolher muito o seu gosto. Porque também as pessoas que te seguem estão te seguindo, porque se identificam com você. Exato. E é isso. Eu tenho muito essa noção também. Eu sei que eu sou o meu próprio veículo. Mas eu sei que existem outros veículos, como Steel The Look, Vogue, Glamour e tudo mais. Então, eu deixo para vocês, entendeu? Porque eu acho que faz sentido, assim. Vocês estão ali para reportar isso, de fato. Eu estou ali para, talvez, pegar uma coisa que vocês reportaram e usar para mim e mostrar, sabe? Sim, mostrar a sua perspectiva dentro daquilo, né? Você não precisa mostrar uma perspectiva super nacional ou super global. Super. E, Lu, o que fez você sair de uma editora, de um trabalho de repórter e jornalista para virar uma autônoma dentro da moda? Olha, vários pontos, assim. Primeiro, eu tive um burnout e aí eu não tive. Foi quando eu falei no começo, né? A vida teve que me empurrar para eu sair. Foi o segundo momento de, tipo, você vai ter que mudar. Exatamente. Mas, confesso que antes do burnout, talvez ele tenha explodido por isso, eu já estava pensando em sair porque eu via muita oportunidade de marcas me procurando. E não somente para o público, assim, mas num lugar de consultoria também, tanto de conteúdo como de diversidade. Então, eu via outras possibilidades que, no começo da minha carreira, elas nem existiam, sabe? Acho que isso também é uma coisa que foi se transformando, né? Assim, surgiram novas possibilidades de trabalho. E aí eu comecei a ficar interessada. Eu lembro que, uma vez, eu estava na Glamour muito realizada. E aí eu olhei para o lado, assim, e falei, nossa, será que eu vou gostar desse trabalho para sempre? Porque eu estou muito feliz aqui. E gosto, continuei gostando muito, mas eu abri o olhar para outras oportunidades, sabe? Então, enquanto eu estava na Glamour como editora de moda, eu já estava pensando em sair. E surge essa vaga na Vogue, que eu achei que era uma oportunidade interessante, né? Assim, afinal, era a Vogue. E eu teria que mudar de área, né? Porque eu sempre trabalhei com moda e fui para beleza. Então, aquilo, para mim, era um desafio, era o desconhecido que eu gosto. Acho que eu estava precisando naquele momento. E foi, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, inclusive para depois virar influenciadora, sabe? Então, o que me fez sair, de fato, foi esse burnout e foi ver as possibilidades do mercado. E deu muito certo. Fiquei com muito medo, mas deu muito certo. Lu, e quando você estava nessas revistas, você sentiu uma certa pressão, não só das pessoas que te seguiam, como do mercado, de se mostrar mais, de ser uma influenciadora? Não sentia pressão, porque a Glamour, eu digo que, na época, era uma marca influenciadora, sabe? Eu acho que a Glamour, por sinal, foi a primeira que conseguiu entender como que circular ali nas redes sociais e, num primeiro momento, muito para concorrer com as influenciadoras, de fato. Hoje, isso já mudou. Então, eu sou dessa época que a gente fazia questão de aparecer, porque a gente entendia que quem acompanhava a revista queria saber quem estava fazendo aquilo. e essa coisa dos bastidores, que eu amo, de paixão, tipo, está na minha veia, assim, bastidor de qualquer coisa, é muito interessante para quem se interessa pelo assunto, porque a pessoa não quer mais só ler o resultado final, ela quer ver todo o processo. Quer saber quem fez, né? Exatamente. Então, eu não sentia pressão, porque era muito natural e era muito natural para mim. Claro que, na redação, tinha pessoas que não se sentiam à vontade e não faziam, de fato. Mas eu sempre fui muito estratégica com a minha carreira e eu sabia que, se um dia eu saísse dali, eu ter me mostrado, eu ter falado quem é Luanda Vieira por trás dessas matérias de moda, ia fazer muito sentido num outro momento, assim, para mim. Então, eu sempre soube agarrar as oportunidades, mas não era uma pressão. Já na Vogue, por exemplo, a gente aparecia muito mais, porque era uma linha editorial, sabe? Então, eu me colocava muito à frente ali dos conteúdos, porque faz parte da minha natureza, assim, mas já era uma revista que não exigia essa presença no digital. E você falou que você sempre foi uma pessoa muito estratégica com a sua carreira. Você fazia isso de se dar mais visibilidade pensando em, talvez, no futuro, virar uma produtora de conteúdo autônoma ou foi algo que você sentiu que, no momento, faria sentido? Eu não pensava sobre ser autônoma, mas eu pensava em ganhar visibilidade, sabe? Porque eu tinha muito certo na minha cabeça que eu queria, depois de chegar a ser editora de moda, que era o meu grande desafio e objetivo, quando a gente chega no lugar, a gente fala, tá, e agora? Eu quero mais. Então, eu queria ser diretora de redação. E aí eu sabia que fazia muito sentido quanto mais visibilidade eu tivesse para chegar nesse lugar, sabe? Então, eu pensava muito na Luanda enquanto jornalista, de ser reconhecida fora e tudo mais. Mas aí veio a calhar a influência e tudo se uniu ali, deu tudo muito certo. Uma coisa que eu acho muito legal da gente falar, que é algo que a gente sempre acaba falando de uma forma direta ou indireta aqui nos nossos episódios, é sobre o burnout, né? Você sempre foi super aberta para falar da sua experiência contando do seu burnout. Você acha que ele mudou a forma como você se relaciona com o trabalho hoje? Completamente. Como é que eu posso explicar? É bem delicado esse assunto, mas eu acho que, hoje, quando eu estou sentindo que eu estou chegando perto de ter um esgotamento, eu recuo. Dá um passinho para trás. Sabe? Hoje, eu acho que o que me fez sair, de fato, por conta do burnout, era essa flexibilidade que eu precisava ter no meu dia a dia, embora, assim, né? A gente acha que, ai, você é autônoma, eu vou cuidar do meu tempo e tudo mais. Muito pelo contrário, porque você precisa batalhar muito mais. E ficar ainda mais difícil de você separar, né? Exatamente. Mas eu tomo esse cuidado de ver, entender os sinais do meu corpo e saber que é o momento que eu preciso dar uma afastada, sabe? Então, acho que mudou para sempre, assim, a minha relação com o trabalho, inclusive de saber falar não. Hoje em dia, eu entendi que é muito importante eu não abraçar o mundo como eu abraçava antes, porque eu achava que eu jamais teria a mesma oportunidade de novo. E hoje, eu entendo que, sim, eu vou ter a oportunidade de novo e que, se eu não tiver, também paciência, porque, naquele momento, eu não conseguia abraçar. Então, acho que a principal mudança depois do burnout foi conseguir impor limites. Legal. E você acha que a moda tolera mais esses ambientes que levam a gente ao esgotamento? Porque é uma coisa que muitos convidados trouxeram, e, assim, falando de uma perspectiva pessoal, eu já passei por ambientes de trabalho que não eram tão legais e a gente sabe que a moda tem essa fama. Você acha que isso ainda é tolerado hoje ou isso foi um passado? Enfim. Eu acho que a moda não tolera e eu não vejo um futuro com a moda tolerando, sabe? Até hoje, eu escuto as pessoas falando porque todo mundo fala que você saiu porque você não aguentou e tal. E, assim, as pessoas não imaginam o quanto dói eu ter que ouvir isso até hoje. Mas aí eu entendi que, de fato, eu não aguentei. Está tudo bem não aguentar. Mas eu estou trazendo esse exemplo porque esse comentário que para a pessoa pode ser muito inofensivo é um comentário de um mercado que não tolera, sabe? Não está preocupado com saúde mental, não está preocupado com as pessoas, enfim. Então, eu não sei. Eu não vejo muito luz no fim do túnel. É, sim. E é muito doido, assim, porque eu vim de um trabalho... Eu estou no Estilo da Luc já há bastante tempo, faz seis anos. E eu vim de um trabalho que, assim, eu vivi estressada, eu vivi irritada, eu vivi infeliz. E é muito doido quando você entra num ambiente saudável e você não sabe muito bem como lidar. Exatamente. Você não sabe, tipo, nossa, isso é certo? Tipo, eu posso ser assim? Eu posso fazer isso? Então, é muito estranho, né? E a gente demora para se adaptar. Não, é muito complicado porque é basicamente um relacionamento abusivo, né? Exato, exato. A gente está dentro e a gente não consegue perceber. As pessoas podem alertar a gente, mas a gente fala magina e tal. Até que, sei lá, sempre tem alguma coisa que desperta e você fala não, isso não está certo, sabe? Mas é muito doido realmente encontrar ambientes saudáveis e você fica... Você fica até... Isso é real. Em algum momento esse sonho vai acabar, sabe? É muito doido. E é muito triste também ver que ainda tem lugares de marcas, de moda, enfim, revistas que ainda toleram esse comportamento, né? Lu, e você acha que depois do Burnout as suas aspirações profissionais e ambições mudaram? Não, não. Eu continuo a mesma pessoa obstinada com objetivos e desafios e vontades, mas num tempo diferente, sabe? Imagina, hoje eu quero muito ir para a TV, ter um programa de entrevista e tudo mais e eu estou me dando dez anos para isso. A Luanda, de três anos atrás, antes do Burnout, ia querer isso para o final do ano, sabe? Então, eu estou indo com muita calma nas coisas que eu quero porque eu aprendi que dá certo tendo calma, sabe? Acho que se eu pudesse falar alguma coisa para a Luanda do passado, seria muito isso. Vai com calma, vai dar certo. Você não precisa ser editora de moda antes dos 30, que eu tinha isso na minha cabeça. Que loucura, né? E eu acho que é muito por conta do mercado, né? A gente tem essas listas de 30 para baixo e tudo mais. Então, você se coloca nesse lugar de cobrança e hoje, aos 35, eu sei que aos 40, minha vida está só começando, sabe? Profissional. Então, é uma outra cabeça, mas com a mesma vontade de conquistar várias coisas. O lugar que você quer chegar ainda é o mesmo. Exato. E você acha que quando você começou a trabalhar com Instagram, você sofreu um pouco mais essa comparação? Porque é algo assim que eu sempre me comparo com as pessoas no Instagram. Tipo, nossa, essa pessoa tem a mesma idade que eu e ela tem isso, ela faz aquilo. Então, você acha que desde que você começou a trabalhar com Instagram, você sentiu mais essa comparação de se comparar com outras pessoas da cidade ou por conta do burnout você conseguiu se respeitar mais e se dar mais o seu tempo? Não, é muito difícil a gente não se comparar. Eu acho que principalmente sendo criadora de conteúdo, a gente percebe os nichos, né? A gente consegue, pelo menos eu consigo entender qual é a influenciadora que talvez uma marca decida entre eu e ela, muito pelo lifestyle e tal. E aí é muito difícil quando você vê um trabalho de outra pessoa, por exemplo, com alguma marca e você fala, poxa, podia ser eu, sabe? Mas isso eu também falo muito quando eu dou palestra, enfim, sobre a gente entender qual é o nosso lugar, de fato. E aí trabalhar a questão do autoconhecimento, porque às vezes eu estou achando que eu sou a cara de tal marca, a cara de tal ação e de repente eu nem sou, sabe? Mas eu acho que existe essa comparação, eu não consigo ainda olhar e falar, ah, está tudo bem, sabe? Sou super bem resolvida, sim. Não tem como, porque está ali no nosso dia a dia, na nossa mão, ainda não cheguei nesse lugar elevado. Só para monges e budas esse lugar. falando um pouco de conteúdo que você consome, você é uma pessoa que consome muito conteúdo de revistas ainda e influenciadoras, como é que você filtra também o conteúdo que você consome? É, eu faço um mix, assim. Eu acho que quando eu quero informação, de fato, aí pensando muito no jornalismo, né? Eu vou para os veículos tradicionais, os veículos de comunicação e tal. Quando eu quero uma inspiração ou entender o mercado, uma coisa visual, de fato, eu vou para as influenciadoras, sabe? Porque eu acho que é um lugar mais possível, assim, da realidade. Então, eu divido nesse lugar, assim. Eu vejo a informação no convencional e vejo o aspiracional nas redes sociais. E o que você acha sobre algo que a gente comentou aqui num episódio falando com um stylist, que ele falou que muito as pessoas diminuem a revista no quesito de inspiração, mas a inspiração que tem dentro, sei lá, do Pinterest, do Instagram, não existiriam sem as revistas. Como é que você enxerga isso de, sei lá, as redes sociais são alimentadas ainda pelo que sai na revista antes ou isso um pouco inverteu? As revistas são alimentadas pelo que vem nas redes sociais? É, eu acho que existem os dois casos, sabe? Eu acho que hoje a revista não pode mais ignorar as movimentações que acontecem nas redes sociais e as redes sociais se inspiram, de fato, nas revistas. Então, acho que é uma troca que... Uma troca invisível, sabe? Ninguém fala exatamente o que está acontecendo, mas é essa forma que acontece. Quando eu era editora de moda, por exemplo, para falar das tendências, eu olhava para a rua, o que estava acontecendo na rua. E hoje, que acho que é muito esse lugar do Pinterest e tal, e hoje a gente olha muito para o Instagram, o que essas produtoras de conteúdo estão fazendo e tal. Então, acho que existe uma troca dos dois lados. Todo mundo se inspira em todo mundo. Sim. Mas acho também que a revista, por exemplo, aprofunda talvez uma coisa que está sendo falado nas redes sociais. Eu acho que também isso se dá muito pelo quesito do tempo. Hoje a gente tem revistas, sei lá, mensais, quinzenais, que aquele conteúdo precisa, igual você falou, envelhecer bem. E um post no Instagram, por exemplo, a gente aqui faz quatro posts por dia. Então, querendo ou não, aquilo vai passar muito mais rápido. Exato, exato. Lu, queria puxar um pouco o assunto agora para o seu podcast. A Lu é apresentadora do podcast e o Corre Delas da Óbvios. E lá você fala muito sobre carreira de uma forma zero romantizada, super sem filtro. E, Lu, com a sua experiência dentro das revistas de moda, você acha que isso impactou a forma que você faz o seu trabalho dentro do podcast? Ah, com certeza. Porque, hoje em dia, eu vejo que todo mundo pode ter um podcast, todo mundo tem um podcast, mas eu acho que ser jornalista e comunicadora me dá um outro lugar de entrevista mesmo, de técnica, de saber puxar os ganchos, de saber não perder um assunto. Porque, para mim, não tem coisa pior do que estar assistindo uma entrevista e a pessoa ouvindo um podcast e tal. E o entrevistado falou uma coisa super interessante que a pessoa não conseguiu, sabe? Nem se tocou e tal. Então, eu acho que eu trago, sim, toda a minha bagagem e serei para sempre jornalista, né? Sim. Continuo estudando, enfim. Mas, entrevistar semanalmente no podcast me amadureceu muito mais enquanto jornalista. Eu acho que o tempo que eu passei na revista, eu não conversei com a quantidade de pessoas que eu converso hoje em dia. E é isso, né? A gente vai melhorando com a prática, de fato. Então, eu vejo que eu trago muito do que eu aprendi na revista, mas aprendo semanalmente também. E você consegue enxergar um ponto focal do seu trabalho que você fez nas revistas, que você faz no Instagram, que você faz no podcast, uma coisa que você continua fazendo nessas três vertentes do seu trabalho? Eu acho que é falar sobre diversidade, mesmo quando eu não estou falando de diversidade, sabe? E aí isso vem na escolha da convidada, na escolha do assunto, como eu falo sobre esse assunto. Eu acho que isso é o que circula e o que talvez seja o meu propósito e legado, sabe? Porque quando eu entrei na revista, eu entrei muito nesse lugar de agora eu vou mudar, agora eu vou me ver representada na revista. Mesmo que na época não se falava sobre isso, sabe? Mas eu tinha essa coisa dentro de mim, porque eu cresci não me vendo em lugar nenhum. Então, eu nem sabia que aquilo chamava representatividade, essa vontade que eu tinha. e acho que isso circula em todos os ambientes profissionais que eu passo. Sim. E já puxando esse gancho da diversidade, a gente recebeu aqui o Dando Dawei, um convidado super especial, e ele falou para a gente que ele enxerga muito o Brasil à frente no quesito diversidade de Paris, Milão, Nova Iorque. Você concorda com isso? Eu concordo muito. É muito surreal, parece surreal dizer isso, mas enquanto eu estava na Vogue, eu participei do Comitê Global de Diversidade e Inclusão da Condenache, que tinham 20 funcionários ao redor do país onde tinha a Condenache. Então, quando eu cheguei, isso foi em 2019, acho. 18, 19. A gente não sabia o que seria aquele comitê, era uma novidade, era uma demanda que começou a ter no mercado, mas ninguém sabia, era o primeiro, sabe? Não existiam comitês nas empresas. E quando a Red fez a primeira pergunta, eu sabia responder. Aí eu falei, putz, aí fez a segunda pergunta, eu sabia responder. E aí eu entendi que os outros países, de fato, não estavam olhando para isso, não tinham passado por crises, porque ali na Condenache a gente tinha passado por uma grande crise e estava adiantada nesse lugar de saber o que precisava fazer, quais ações tomar. Então, com isso, eu tive esse parâmetro do quanto o Brasil está à frente nessa discussão, embora ainda falte muita coisa, sabe? porque os outros países, de fato, não tinham, não pensavam sobre isso, sabe? Eu acredito que continua assim. E você acha que, desde a época que você estava na Condenache para agora, uma visão tanto de fora como aqui, isso já melhorou muito ou ainda tem muito a melhorar? Eu acho que já melhorou muito, tem muito para melhorar, e eu sinto que, neste momento, estamos estagnados, se pessoas como eu não continuarem pressionando e falando sobre isso, a minha sensação é que essa pauta vai acabar, sabe? E eu digo isso muito embasada no que a gente vê nas passarelas fora, sabe? Eu acho que essa mudança, por exemplo, que a Gucci fez de direção criativa, deixou muito evidente para a gente que não vai mais falar sobre diversidade de corpos, não vai mais falar sobre raça, não vai mais falar, eu acho que assistir os últimos desfiles da Gucci dá essa certeza de que as pautas estão se esvaziando e se a gente não continuar cobrando, de fato, elas vão desaparecer. Sim, eu tenho muito essa sensação quando a gente fala de corpos plus size, porque assim, a gente passou pelo movimento Body Positive nos últimos 10 anos que teve aquele boom muito grande, mas a sensação que eu tenho agora é que a gente 100% voltou para aquela era obsessão com a magreza, do size zero, das modelos super magras, eu tenho muito essa sensação. E isso fica muito evidente nas tendências, de fato, os anos 90 ser a grande tendência do momento diz muito sobre isso, que é uma forma indireta da gente desviar o olhar do que precisa ser falado de fato, porque, enfim, os anos 90 voltou, literalmente voltou. Sim, eu acho que também você falou de tendência, se a gente olhar para as tendências que estão em alta hoje, são tendências que funcionam para um corpo magro, que um corpo maior, um corpo gordo não vai se sentir confortável dentro daquilo. É muito doido e triste, né? É. Voltando um pouco a falar do podcast, o formato do podcast em si, ele já é antigo, mas ele teve aí o seu boom nos últimos 5, 6 anos. Qual a principal diferença que você vê de produzir conteúdo para um formato de áudio do que para um formato escrito? tanto para o Instagram como para a revista? Eu acho que é a agilidade, assim, porque se eu vou escrever uma matéria, por exemplo, eu vou entrevistar essa pessoa, aí depois eu vou decupar esse áudio e vou pensar como que eu vou escrever aquela matéria. Eu acho que no áudio já está ali entregue, sabe? Eu fiz o meu trabalho da apuração e o que sair daquela entrevista já está feito e eu acho que dá até margem, inclusive, para quem ouve de receber aquele conteúdo da forma que cabe a ela, sabe? Porque quando eu escrevo, eu estou ali escrevendo de acordo com o que eu acredito, do que eu sei, do que eu ouvi e tal. Quando você entrega um conteúdo em áudio, você dá margem para a pessoa se inspirar onde ela quer, se reconhecer na parte da entrevista que ela quer. Então, eu acho que é essa agilidade que o áudio tem, assim, de entregar na hora. Super. E você tem alguma estratégia ou alguma coisa que você use no seu podcast para manter a atenção do usuário? Porque a sensação que eu tenho, assim, até completamente pessoal, quando eu escuto podcast é muito fácil eu me perder naquilo, né? Eu preciso sempre ter o vídeo, assim. Tem alguma coisa que você, do conteúdo em si que você usa para prender a atenção? Você sabe que não, assim, eu acho que não e sim ao mesmo tempo, porque o que eu tenho feito muito é me colocar, de fato, naquela história, né? O que no jornalismo eu não faço isso. Eu entrevisto uma pessoa e eu não dou minha opinião sobre o assunto. Mas no podcast eu dou muito a minha opinião no assunto, porque ali cabe fazer isso. Então, eu acho que talvez eu prenda a pessoa quando a entrevistada, que é sempre uma especialista, enfim, nessa nova temporada do COI, quando ela dá um exemplo e eu me coloco nesse lugar de exemplo para as pessoas entenderem. Então, acho que nesses pitacos que eu dou é o que prende ali a atenção. Nossa, isso faz muito sentido, porque quando eu escuto podcast, eu adoro podcast que é tipo conversa, sabe? Se for um podcast só da pessoa ali palestrando, não prende tanto a minha atenção. Exato. Então, acho que é esse lugar assim, de dar pitaco. E, Lu, o futuro do podcast, você acha que ele vai continuar super relevante como ele é agora ou você acha que em algum momento ele vai se perder um pouco, perder o caminho, vai mudar a relevância, o papel? Eu não acho que vai perder, eu não vejo esse lugar de perda. Inclusive, eu não lembro qual é a pesquisa, mas eu vi uma pesquisa no ano passado que os podcasters têm uma relevância muito maior para as pessoas que ouvem do que um influenciador. Sério? Porque ele acompanha aquele podcast, assim, eu tenho pessoas que acompanham toda quarta-feira de fato, tenho pessoas que se interessam pelo tema específico, mas não são ouvintes exatamente, e essas pessoas que acompanham toda quarta-feira de certa forma elas criam ali uma intimidade com quem está entrevistando, quem está falando, enfim, e também uma segurança, uma confiança, sabe? Credibilidade, assim. Então, essa pesquisa que é muito interessante, eu não vou lembrar qual é agora, dizia o quanto os podcasters estão acima quando fala em influência digital, quando fala de comportamento de consumo, sabe? E por isso eu acho que o podcast ainda não está em um lugar de desgaste que vai acabar. Nossa, é muito doido isso, porque assim, eu imaginaria o oposto. Exatamente, o natural seria o oposto. Para a pessoa, sei lá, eu vendo uma pessoa ali, sei lá, o dia a dia dela no Instagram, na minha cabeça eu me sentia muito mais próxima do que consumir o podcast dela, mas eu tenho muito esse comportamento que você falou, de assim, tem um podcast que eu assisto toda semana que ele sai, ele vai sair, eu vou estar lá esperando, ao mesmo tempo que tem um podcast que eu só escuto quando, sei lá, vai alguém que eu gosto, ou é um assunto que eu gosto. É um assunto que você quer e tal, então eu acho interessante isso também do podcast, porque ele, sei lá, a gente fez um episódio sobre assédio, que é um tema mais pesado e a gente vê nos números que de fato ele não é talvez o mais ouvido, mas a gente entende que quando acontece algum tipo de assédio público, esse podcast vai ser procurado, sabe? Então eu acho que o podcast talvez seja um conteúdo para o futuro, sabe? Porque ele sempre vai sempre vai ser relevante. E voltar, porque quando o assunto estiver em alta, vão procurar e tem esse conteúdo lá. Total. E eu vejo muito o podcast como um grande democratizador de conteúdo, assim, até falando de moda, tem muito podcast de moda, tinha um podcast de moda que eu amava, nacional, que acho que ele nem existe mais, que era o High Low, e eu achava que ele levava, assim, tanta informação de moda que tem gente que só consegue aquilo de livro e muita gente não tem acesso a esses livros de moda, então acho que é um super democratizador, né? É, eu também acho e ele é fácil, né? Muito! Porque você pode ouvir enquanto está a caminho do trabalho, enquanto está arrumando a cama, está arrumando a casa, sabe? Com certeza. Você consegue estar com ele ali enquanto faz outras coisas, então acho que isso faz parte dessa democratização também. E falando um pouco dessa democratização de conteúdo de moda, acho que hoje a gente está vivendo um momento que, como a gente falou no início, todo mundo produz conteúdo, todo mundo é influenciador. Você acha que o conteúdo de moda se banalizou um pouco nesse momento que a gente está? Chato dizer, mas sim. Sim. Eu acho, e por isso que eu valorizo e falo tanto sobre a importância das revistas, sabe? Porque, no fim das contas, por exemplo, uma semana de moda, eu não cubro semana de moda, porque eu sei que a revista está fazendo isso muito bem, sabe? e eu não tenho os acessos. Então, eu cubro do meu jeito falando sobre alguma coisa que me chamou a atenção, muito puxando para o comportamento, mas eu sei que nem todo influenciador tem essa noção de que talvez ele não seja o melhor lugar para informar sobre semana de moda, por exemplo, sabe? E sai falando o que quer, enfim. Então, acho muito perigoso, inclusive, sabe? Mas a gente vive esse momento de banalização, não tem como. E é muito difícil, assim, porque eu trabalho com conteúdo de moda também há algum tempo e eu entrei, assim, numas de, sei lá, eu vi alguém que eu sei que não tem absolutamente nada a ver com moda, um influenciador, comentando, sei lá, o desfile X e eu ficava tipo, gente... Por quê? Não! O que você está falando? É um desserviço, sabe? E às vezes passa uma informação errada e questiona a informação que um perfil super seguro com uma super credibilidade está falando, né? É bem difícil. Sim. Tem uma questão que foi bem polêmica na última semana de alta costura que a Balenciaga fez um desfile que tinha jeans, tinham camisas, enfim, que as pessoas não consideram alta costura. E aí gerou todo um buzz em torno disso, de que absurdo esse diretor criativo está tirando com a nossa cara e tal. e aí no dia seguinte, acho que no dia seguinte, a Eli fez um vídeo explicando cada tecido, cada detalhe e eu confesso que eu também estava nesse lugar de, nossa, é sério você entregou isso? Por mais que eu tenha achado bonito, que é uma estética que eu gosto, eu fiquei nesse lugar da alta costura. Mas eu não falei porque eu não estava lá, a gente precisa pegar o tecido, a gente precisa conversar com esse diretor criativo e entender, porque às vezes pode ser que sim, ele está tirando com a nossa cara, sabe? Você pode chegar lá e falar, nossa, realmente isso daqui não dá. Não é alta costura. Mas ao mesmo tempo, você pode chegar lá e se surpreender e eu acho que é dessa forma que eu me surpreendi com esse conteúdo da Eli. Então, acho que é por isso que precisa ter cuidado, sabe? A gente vê um vídeo, a gente não sabe. Se você não tocou, se você não conversou, você não sabe. Claro. E assim, é uma coisa que antes, há 10, 20 anos atrás, a gente saía, a gente via as imagens do desfile e do lado tinha o review. Então, era muito mais fácil da gente saber o que estava por trás, qual era o papel do designer naquilo. E hoje é isso, assim, você entra no TikTok, você vê 10 vídeos do desfile, um milhão de opiniões e até a pessoa acaba ficando meio perdida, né? Exato. E eu acho que entrou muito nesse lugar de opinião quando o influenciador vai falar sobre moda, né? E assim, a gente não quer saber sua opinião, a gente quer informação de moda. Mas isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, desde a época, eu sou formada em moda e desde a época da faculdade de moda que mesmo quem não tem a menor proximidade com o mercado, óbvio, todo mundo consome roupa, mas quem não tem proximidade com o mercado se sente no direito de opinar sobre moda. Exato. E é uma coisa que nos outros mercados a gente não vê, sei lá, eu não vou pegar um prédio e começar a falar, nossa, arquitetura desse prédio tão horrorosa. Exatamente, é isso, todo mundo se sente muito à vontade, né? De opinar. É muito doido. É muito doido. E Lu, já se encaminhando para a nossa última parte do podcast, eu queria saber qual foi um momento ou um acontecimento memorável da sua carreira que você olha para trás com o coração quentinho. Eu acho que foi quando eu cobri minha primeira semana de moda que foi em Nova York, por vários motivos, assim. O primeiro que Nova York, a semana de moda de Nova York que tem novos designers, é uma cena mais independente, tem tudo a ver comigo, então, para mim fazia muito sentido. Eu não lembro o ano, mas era um momento que ninguém fazia o tipo de cobertura que eu fiz, que foi o seguinte, eu fui, eu entendia que a leitora da Glamour, ela não queria saber exatamente da passarela, mas ela queria saber tudo o que acontecia antes de chegar na passarela. E eu tive essa visão. Óbvio que eu mostrei a passarela e tal, dos desfiles que eu fui, mas eu mostrava como a modelo estava chegando de bicicleta ali no backstage, entrava no backstage e mostrava desde da maquiagem, da beleza, enfim, mas como era o ambiente, porque acho que quem gosta de moda e não tem esses acessos que a gente tem por trabalhar com moda, quer ver como que é, a estrutura, quer ver tudo, então, para mim foi muito marcante, porque eu consigo ver que na outra temporada as pessoas estavam fazendo a mesma coisa que eu fiz, sabe? Então, eu tenho muito orgulho de ter tido esse feeling de entender de fato quem era a minha leitora e o que ela precisava daquela semana de moda e foi muito especial. Nessa mesma semana, eu estava num desfile que eu me apresentei para a Ana Winter, então, aquele momento foi muito marcante também, porque eu estava ali pelo jornalismo, de fato, e eu sabia que uma foto com a Ana Winter para a nossa leitora da época fazia muito sentido, por todos os estereótipos ali que ela tem, de ser muito fechada e tal, e aí a foto que eu tiro com ela, ela está com um sorrisinho semiaberto, que chama muita atenção de todo mundo, porque assim, a mulher não sorria assim, né? E nessa mesma semana, Ana Winter me manda um e-mail, claro que ela não sabia que a Luanda que se apresentou para ela era essa, eu acredito que não, mas me manda um e-mail dizendo que eu fui aprovada no Comitê de Diversidade e Inclusão da Condemática que eu queria muito, então foi uma semana muito especial por vários motivos, sabe? Mas se eu puder falar mais um, aí já no momento Luanda Autônoma, eu acho que foi quando a Chanel me chama para uma primeira viagem com ela, porque quando eu penso em pedir demissão da Vogue, eu coloco na balança coisas que eu nunca mais teria a oportunidade de fazer, que são essas experiências de fato, então viajar com a Chanel era uma coisa que eu coloquei no bolso e falei, ah, isso daqui nunca vai acontecer comigo, né? E aí eu sou convidada para ir para Paris com a Chanel e tal, acho que esses dois momentos são muito marcantes para mim. Isso volta muito naquilo que você falou de não perder todas as oportunidades, sabe? Talvez aconteça de novo a oportunidade e aconteceu. E aconteceu e me deixa muito feliz, quando eu fui convidada eu falei, nossa, porque enquanto eu estava na revista, eu não sabia se as marcas me queriam porque eu era Luanda Vieira da Vogue ou porque eu era uma Luanda Vieira profissional que as pessoas gostam. E quando eu saio, esse convite é a maior validação que eu tive de que as pessoas gostam do trabalho que eu faço independente do veículo. E que as pessoas vão te seguir independente de onde você esteja, né? Seja numa Vogue, seja no Instagram, seja no podcast. Exatamente. Sempre terá seguidores. E, Lu, como está a sua relação com a moda hoje? É o amor? É uma relação de amor ou ódio? Ah, é sempre muito amor, assim. Eu sou apaixonada por moda, eu sou apaixonada pelo comportamento que existe por trás dela, sabe? Eu sou muito observadora, então eu gosto de, sei lá, viajar e sentar num restaurante fora e ficar olhando o que as pessoas estão vestindo. Uma coisa que eu faço muito, por exemplo, tem algum programa na TV e essa pessoa vai para um programa. Eu gosto de observar o que essa pessoa está usando nesse momento que é um momento de destaque para ela, sabe? Então, eu sempre fico navegando nesse lugar da expressão da moda, tanto para mim quanto para as pessoas. Eu gosto muito, acho que eu nunca vou ter uma relação de ódio, o que é diferente do mercado. O mercado, eu posso sim ter essa relação de, nossa, eu não acredito que tal marca está fazendo isso, mas a moda como instituição eu sou apaixonada. E falando um pouco da forma que você consome, você é uma pessoa super consumista ou você tem mais detenimento do que comprar? Eu sou consumista, mas eu sou consumista num lugar de quem se conhece, sabe? Eu não saio comprando qualquer coisa, eu compro exatamente o que tem a ver comigo, mas para eu chegar nesse lugar eu já comprei muita coisa errada, sabe? Eu acho que é um autoconhecimento de fato que é 360, tanto o mental quanto entender o que tem a ver comigo, se aquela peça faz sentido de fato, se eu vou usar a longo prazo. Eu tenho roupas que assim, sei lá, esse conjunto, por exemplo, hoje quando eu estava me vestindo eu falei para a Stephanie, minha mulher, eu tinha colocado outra roupa que estava ótima, mas aí eu coloquei esse, eu não estava me sentindo eu e aí eu coloquei esse conjunto e eu falei para ela, isso daqui sempre vai ser Luanda, não importa a época, sabe? Então eu tenho essas peças que envelhecem muito bem também, sabe? Então eu sou consumista, mas uma consumista consciente, talvez, porque eu sei o que eu vou usar e o que eu não vou usar. Claro, e você acha que seu trabalho como editora de moda e nas revistas de moda fez isso para você, do tipo, de você conseguir definir o que é o seu estilo ou é algo que você já tinha antes? Não, com certeza. Eu sempre fui uma pessoa estilosa, digamos assim, mas acho que o meu estilo, ele foi se definindo, mas quando eu passei a trabalhar com isso, de fato, que eu tenho o contato diário, assim, com referências, inspirações e tal, então com certeza moldou a forma que eu me apresento para o mundo. É, eu acho que isso da gente trabalhar com produção de conteúdo de moda, você consome tanta coisa que você consegue definir melhor o que você gosta e o que você não gosta. Exatamente, a gente tem muito acesso, a gente está sempre em contato, sabe? Hoje em dia, eu acho que eu perdi um pouco desse contato diário, porque, enfim, preciso fazer outras coisas, mas eu sinto falta de estar um dia inteiro ali pesquisando. Consumindo esse conteúdo. Exatamente, exatamente. Demais. E Lu, falando um pouco de perspectiva de futuro, quais mudanças ou características você espera ver na moda nacional e internacional nos próximos anos? Olha, eu gostaria muito que a moda nacional se colocasse num lugar de importância, né? Acho que, no Brasil, em geral, a gente tem essa mania de olhar para fora para saber o que a gente vai fazer. A síndrome do vira-lata, né? Exatamente. Então, eu acho que eu gostaria muito e eu acho que já existe esse movimento, citando algumas marcas, como a The Paradise, a Missy, a Neriage, eu acho que são marcas que sabem o potencial e o valor delas, sabe? Então, eu gostaria de ver uma moda nacional cada vez mais empoderada de quem ela é, sabe? E eu acho que da internacional, como a gente ainda é muito pautado pelo de fora, eu gostaria muito que o internacional não perdesse as discussões relevantes que giram em torno de diversidade e inclusão, sabe? Porque eu entendo que quando uma Chanel fala sobre isso, ela movimenta um mercado inteiro, então, acho que para o futuro eu gostaria, que é um presente meio futuro, eu gostaria isso, que o Brasil crescesse e que o internacional entendesse também a importância que eles têm para o mundo inteiro. Demais. E, Lu, para a gente finalizar, eu queria que você indicasse um livro, um filme, um álbum, alguma coisa que você consumiu e amou. Ah, isso é difícil, hein? Espera aí. pode ser sobre qualquer coisa ou se você de modo. Qualquer coisa. Tá. Espera aí, que eu quero indicar alguma coisa que seja bem... Tá. Eu acho que eu indicaria o livro Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela, porque, falando sobre saúde mental e esse mercado de trabalho criativo, foi um livro que me ajudou na época na época que eu tive o burnout e eu acho que todo mundo precisa ter contato com aquela história para se cuidar, principalmente a gente que trabalha com moda. Amei, amei, vou atrás. Lu, muito obrigada, eu amei o nosso papo. Eu que agradeço. Ficamos por aqui, assista o The Look no YouTube ou no seu aplicativo de áudio favorito e fique de olho para os próximos convidados. Um beijo e até a próxima.